Olá, sou o Dudu Rodrigues, artista plástico. Gostaria de participar ou dividir com vocês uma situação interessante e maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu sou convidado de honra para expor os meus trabalhos, das minhas gordinhas e dos meus gordinhos, no Carrossel do Louvre. Tive a honra e o prazer e a alegria que desde criança venho sonhando com eles. Mas para isso acontecer definitivamente, eu vou precisar da sua colaboração. Nós estamos nesse site aqui e ele, a pessoa que tiver interesse em nos ajudar, vai ser muito interessante, porque vocês vão estar ajudando um artista plástico levar suas obras, representar o nosso país lá fora e com alegria, a nossa alegria, não importando o que esteja acontecendo nesse momento no nosso país. Claro, a economia não está bem, mas nós podemos fazer melhor, representar com o nosso trabalho lá fora. Por isso, eu venho aqui e conto com a sua colaboração. Participe da nossa campanha, entre nesse site, deposite o valor que você achar que os meus trabalhos mereçam e que eu mereço. Mas uma coisa eu quero, eu vou levar um pouco da nossa felicidade para a cidade de luz. Paris, Paris, Paris vai receber de braços abertos a nossa obra de arte. Eu conto com vocês. Qualquer coisa, é só entrar no site, digitar o valor e fazer o depósito. Segue, segue corretamente como eles estão pedindo. Vai ser maravilhoso contar com a sua colaboração. Um grande abraço. Até já. Dudu Rodrigues. Tchau. 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 Tchau.